A Ti, Senhor Elevo a minha alma Ó meu Deus Em Ti confio Guarda-me, Senhor Pois em Ti, Senhor Me refugio Faz-me, Senhor Andar nos Teus caminhos Faz-me, Senhor Andar nos Teus caminhos Ó meu Deus Em Ti confio Guarda-me, Senhor Pois em Ti, Senhor Me refugio A Ti, Senhor Elevo a minha alma A Ti, Senhor Elevo a minha alma Ó meu Deus Ó meu Deus Em Ti confio Em Ti confio Guarda-me, Senhor Pois em Ti, Senhor Me refugio Faz-me, Senhor Andar nos Teus caminhos Faz-me, Senhor Faz-me, Senhor Faz-me, Senhor Andar nos Teus caminhos Ó meu Deus Ó meu Deus Em Ti confio Guarda-me, Senhor Guarda-me, Senhor Pois em Ti, Senhor Me refugio Guarda-me, Senhor Pois em Ti, Senhor Me refugio Presta-me, Senhor E no, não Mas por lá Tempo Friend E no Não Quando Eu En하고 Entpa-me, Senhor Euiums Because